Fala aí rapaziada, beleza? Eu vou ensinar a vocês a como tá pegando esse emblema aqui Esse aqui é o quinto emblema dos 12 emblemas que a gente precisa pra tá coletando a asa, tá certo? Queria agradecer aqui ao Melo, mano, ele me ajudou bastante E agradecer aqui ao Rodrigo, mano, ele que me explicou como é que faz pra tá pegando esse emblema, tá certo? Já saiu 4 vídeos aqui no canal de como tá pegando o emblema E esse aqui é o quinto, tá certo? O mapa que a gente vai tá entrando é esse mapa aqui, ó Mordemister 2, tá certo? Serve VIP, rapaziada, funciona, tá certo? Funciona pra você tá indo no serve VIP Se você quer um pouquinho mais demorado, você precisa de um amigo seu e precisa ficar tentando achar um mapa Eu recomendo tá entrando no serve público que é bem melhor Eu entrei no serve público só foi uma vez e eu do instante consegui, galera Foi basicamente isso, eu entrei e já consegui, mano Porque a galera só tá voltando nesse mapa, entendeu? Então eu tenho certeza que você vai tá conseguindo muito mais rápido Eu vou tá entrando aqui só pra mostrar pra vocês qual mapa a gente tem que tá escolhendo, beleza? Pra tá conseguindo esse emblema Quando você entrar no mapa, rapaziada, você vem aqui, ó, nessa direção, tá certo? Você vai nascer aqui, você vem aqui e vai aparecer essas três opções Aqui vai aparecer três mapas diferentes, mano Um mapa que você precisa escolher é esse mapa aqui, ó 3, 2, 1 Esse mapa aqui, galera, ó Esse mapa aqui que a gente vai ter que escolher pra tá ganhando um emblema, tá certo? Marca aí, ó, é esse daqui, galera, ó É esse daí, ó Basicamente, mano, a única coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui nesse caminhão, tá certo? A gente clica aqui pra tá abrindo, aperta F A gente vem aqui, aí aqui vai ter a Sabrina Deixa a contagem terminar ali Que aqui vai aparecer a Sabrina Vou ver se vai ser mesmo Ah, eu acho que não aparece, galera Porque eu já ganhei, mano Mas aqui vai aparecer a Sabrina, beleza? Aqui vai... Eu vou tirar uma print pra vocês aí, mano Aqui vai aparecer a Sabrina Você vem aqui e aperta F Que você ganha um emblema Simples e fácil assim, tá certo? E quando você coletar, mano, um emblema Você vai tá entrando aqui, ó, no RB Batalhas, beleza? Eu vou tá entrando aqui E eu vou tá colocando um emblema aqui no RB Batalhas, mano Bom, rapaziada A gente tá aqui, ó, em frente do shopping, beleza? Então a gente vem pra cá, mano, ó Se você nascer aqui Em frente pra cá A gente vem pra cá, beleza? E aqui vai tá a asa, mano E basicamente o emblema que a gente acabou de conseguir Foi esse emblema aqui Automaticamente, ó Se a gente chegar aqui, ó Vai aparecer essa canta de cima E colocando um emblema, mano Aqui é um emblema colocado E pronto, né, mano? Conseguimos quatro emblema E agora com esses cinco emblemas, mano Falta sete emblemas pra gente tá conseguindo O próximo emblema é esse daqui Depois esse E esse Aí depois esse Eu quero muito conseguir o emblema do Gel Blake Aí depois vai ser esse E esse daqui, mano Meu Deus do céu, galera Esse daqui você tem que dar o sangue, fi Você tem que conseguir esse emblema aqui, ó Os 10 mil primeiros, cara Você tem que tá conseguindo esse emblema aqui Porque se você conseguir esse emblema Muito antes de chegar em 10 mil primeiro, cara Você vai tá conseguindo ganhar um chifre, beleza? De graça aí, mano E se você for muito, muito rápido mesmo Se você for o 31, cara Você vai tá ganhando um capuz de graça, mano Mano, eu não vou tentar conseguir isso, tá ligado? Porque a minha internet é ruim E o meu computador também Então eu vou tentar pelo menos ganhar a asa Que é o meu objetivo, né? Coletar todos esses 12 emblemas Depois eu vim aqui, ó E coletar essa asa, mano É só o meu objetivo desse evento mesmo É só coletar essa asa E gravar pra vocês, né? Todos os 12 emblemas aí E é isso, mano Tamo junto É nóis Valeu, falou E é nóis, mano 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 E é nóis, mano